Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vou direcionar uma luzinha aqui pra ficar mais claro. Rapaziada, eu lembro muito do começo da temporada, onde muita gente me perguntava Pô Tiago, qual você acha que deve ser a competição que o Atlético deve focar? Você acha que o Atlético deve focar no Campeonato Brasileiro, que é uma competição que o time não ganha desde 2001? Você acha que o time tem que focar nas Copas, que nas últimas temporadas vem sendo as competições que o Atlético Vem fazendo suas principais campanhas, bicampeão de Copa Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil Então, qual você acha que é o melhor direcionamento e o melhor planejamento pra que o Atlético tenha Em uma temporada tão importante como uma temporada de centenário? E cara, eu senti muita dificuldade de trazer uma resposta concreta, porque eu acho que prioridades elas vão se tornando realmente prioridades ao longo da temporada Você pode começar o ano acreditando, ah, vou focar no Campeonato Brasileiro Mas você tem uma sequência negativa logo no início da competição Aquele Campeonato Brasileiro, ele deixa de ser uma realidade como em algum momento já foi E você tem que direcionar o seu foco pra outra competição O grande ponto é, o Atlético começa o Campeonato Brasileiro muito bem Se em algum momento existia uma teoria que o Atlético teria condição de focar na Copa do Brasil De focar na Copa Sul-Americana, que eram competições mais acessíveis pro Atlético botar como prioridade nesse momento Eu acho que o início do Campeonato Brasileiro dá uma redirecionada ali Faz o Atlético ter uma mudança de rota muito importante Que é uma mudança de rota voltado pra um Campeonato Brasileiro onde o Atlético começa a ganhar narrativa E eu acho que esse é o grande ponto pra um time focar numa competição Você ter uma narrativa forte, você ter uma narrativa significativa Que faça a torcida ter expectativa com aquele campeonato O elenco ter expectativa com aquele campeonato O clube em geral ter expectativa com aquele campeonato E hoje eu acho que dá pra ficar muito claro Que a gente tá numa semana que a gente pode se classificar na Copa Sul-Americana Pra próxima fase sem depender de playoff em relação aos times vindo da Libertadores A gente tá numa semana que a gente pega um Danúbio no meio de semana Que poderia ser mais um passo pro Atlético ter a melhor campanha dessa primeira fase de Copa Sul-Americana E o Atlético provavelmente, caso tenha jogo no final de semana Deve ir com um time full reserva O que mostra pra mim que a prioridade do Atlético nesse momento é o Campeonato Brasileiro A prioridade do Atlético não é a Sul-Americana Se eu fosse a Sul-Americana, o Atlético botaria pelo menos alguns dos seus principais jogadores na Sul-Americana O Campeonato Brasileiro, ele tá se apresentando Uma possibilidade mais factível pro Atlético Muito por esse início, e não só pela pontuação, mas por quem você enfrentou O início de campeonato, que você vence 4 de 6 jogos O início de campeonato, que você pega Palmeiras e ganha Palmeiras Você pega o Inter e ganha o Inter Aquela competição, ela começa a ficar mais atrativa pra você Os jogadores querem jogar o jogo de Campeonato Brasileiro E a gente sabe que essa força competitiva do Atlético depende muito dos jogadores E o torcedor quer acompanhar mais os jogos de Campeonato Brasileiro do que de qualquer outra competição A gente sabe que é importante a Copa Sul-Americana, a gente sabe que é importante Se manter em mais frente Mas se você for perguntar pro torcedor do Atlético hoje A cabeça dele, eu tenho certeza que tá voltado pro jogo contra o Fortaleza Porque, por exemplo, a vitória contra o Palmeiras sugere isso A vitória contra o Palmeiras foi uma vitória muito grande E é uma vitória que, como eu falei antes do jogo Separa a temporada Separa a temporada em um Atlético que ainda tinha muita dúvida ali em relação a ele E agora é um Atlético com uma narrativa diferente, com um discurso diferente Com o famoso Cicepueda, né? Eu acho que no final das contas O momento que a gente vive no Campeonato Brasileiro É o momento de acreditar que a gente pode ficar na parte de cima da tabela Desde o início do Campeonato Que a gente pode ter uma campanha regular Que a gente pode ter uma campanha menos inconstante E ficar lá em cima durante o Campeonato como um todo Então, a partir do momento que você entende que o Campeonato Brasileiro Ele pode te dar um retorno A partir do momento que você entende que o Campeonato Brasileiro Pode ser realmente sua principal competição ali ao longo da temporada Cara, eu acho que é natural Você focar e entender que é a sua prioridade E não significa que você não pode ter novamente uma mudança de rota Se o Atlético chega nas quartas, na semifinal de uma Sul-Americana Retalhe sexto, sétimo do Campeonato Brasileiro É natural que você pegue esse Campeonato Brasileiro Deixe um pouquinho de lado E aproveite a Copa Sul-Americana Então não tem uma resposta Qual vai ser a prioridade do Atlético Não tem uma resposta fixa ao longo da temporada inteira Eu acho que não é nem falta de planejamento Eu acho que você vai ter que ir entendendo O que você vai conseguindo fazer ao longo da temporada O que você vai conseguindo entregar ao longo da temporada E nesse momento o Atlético entrega muito no Campeonato Brasileiro Vai dizer que a gente não pode ganhar do Fortaleza? Vai dizer que a gente não pode ganhar do Fortaleza fora de casa Depois do que a gente fez contra o Palmeiras? Eu acredito totalmente na vitória contra o Fortaleza Então assim, ter um time descansado Ter um time concentrado em um jogo tão importante Como é esse jogo do final de semana contra o Fortaleza Eu acho que é o primeiro passo pra gente buscar essa vitória E o jogo contra o Danúbio Mesmo acreditando que não deve poupar todo mundo Assim, eu acho que tem duas maneiras de você ver essa partida Ou você descansa o seu elenco todo E descansando o seu elenco todo Ele vai chegar num nível competitivo maior Pra enfrentar o Fortaleza Que é um jogo que vai te exigir muito fisicamente Então é importante você ter ali todo mundo à sua disposição Num nível físico importante Pra estar sempre competindo Pra estar sempre disputando Pra não deixar o jogo do Fortaleza prevalecer Mas eu acho que também tem a questão de Você poder aproveitar esse jogo Pra tentar encontrar algumas soluções Existem alguns jogadores muito importantes no elenco do Atlético Que eles estão hoje no banco de reservas Estão meio numa posição secundária ali Que eu acho que se o técnico Kuka Utiliza esses jogos Da Sul-Americana Utiliza o jogo do Danúbio Pra recuperar Christian Pra dar mais moral pra Mastriane E pra tentar impactar outros jogadores ali Um Filipinho da vida E por aí vai É um sentimento assim O próprio Julimar Que entrou bem contra o Palmeiras É um sentimento que O jogo contra o Fortaleza Também vai fazer grande diferença O jogo contra o Danúbio Também vai fazer grande diferença Pro jogo contra o Fortaleza Mesmo não descansando algumas peças Então assim É um sentimento que Nesse momento a gente tá entendendo Que o Campeonato Brasileiro É uma competição que a gente tem que olhar com carinho E levando em consideração Todo o histórico do Kuka Com o Campeonato Brasileiro Eu não sei se a gente tem como duvidar Que o Campeonato Brasileiro Pode ser a nossa A nossa principal opção Ao longo da temporada Com o Kuka ali Que tem um histórico realmente muito vencedor Na competição Eu acho que ele pode conseguir Botar o Atlético numa posição protagonista Entre os primeiros colocados do Campeonato Aí na janela de meio do ano A gente vai ver Quem a gente consegue contratar Pra aí sim A gente vê se a gente consegue brigar Pelo Campeonato Brasileiro até o final Mas nesse momento Que é um momento muito mais de sobrevivência Do Atlético no Campeonato Brasileiro O Atlético entrega muito mais Porque o Atlético consegue entregar uma liderança Então assim O jogo contra o Danúbio Poderia ser um jogo Que seria o foco do Atlético Não seria um absurdo Até porque se você for parar pra pensar Ser campeão da Copa Sul-Americana É uma possibilidade mais acessível Do que ser campeão Do Campeonato Brasileiro Só que o Atlético Ele mostra que ele não tá pensando pequeno O Atlético mostra que ele tá pensando alto O Atlético mostra que ele quer Tá numa posição De protagonismo no Brasileiro Que ele entende também Que o elenco dele De Mastriani De Christian De Maddison De Marcão De Filipinho Pode botar ele também Nessa posição de melhor campanha Desse Dessa primeira fase de Copa Sul-Americana A gente pediu tanto Pra que o Cuca demonstrasse confiança Pro grupo Eu acho que essa Essa opção de ir com as reservas Contra o Danúbio Caso A gente não tenha Nenhum eventual Cancelamento Do jogo do final de semana Mostra que o Cuca Tá apostando mais no elenco Mostra que o Cuca Tá acreditando mais no elenco Sabe Então eu acho que é a partir disso Que a gente tem Total condição Total condição De sair bem sucedido Contra o Danúbio Mesmo com o time reserva Ou com o time misto E aí Pra mais uma guerra No Campeonato Brasileiro Contra o Fortaleza São 38 guerras E eu já falei pra vocês A minha conta São 24 vitórias Já foram 4 Falta 20 Falta quantos jogos? Falta Já foram 6 jogos? Faltam 32 jogos Pô Vai que a gente não consegue 20 vitórias Em 32 É um sonho ousado Mas não deixa de ser Um sonho possível Tamo junto A nós rapaziada